Tempo fechado no Náutico? Talvez um reflexo do último jogo. Em campo, Lisca conversa, orienta, para não repetir os erros da partida contra o Sergipe. Afinal, o time viu a primeira derrota do ano fora de casa. Longe de seus domínios, os alvirubros tinham empatado quatro jogos e vencido outros dois. Depois, só o tropeço da última quarta-feira. Agora, pausa na Copa do Brasil, para a volta ao pernambucano. No domingo, o time recebe o central dentro de casa. É, mas o histórico na Arena Pernambuco não é dos melhores. Dos seis jogos realizados este ano lá, foram apenas duas vitórias contra três derrotas e um empate. Será que o Náutico vai fazer alguma coisa para mudar esse retrospecto? Os jogadores que deveriam responder a essa pergunta não apareceram. Procurar saber os motivos que fizeram com que não acontecesse a coletiva. E aí a gente vai tomar as medidas que a diretoria achar necessárias. Que tipo de punição, de sanção é prevista também nesse regulamento, por causa de eles não terem um bom motivo para não participar da coletiva? Financeira. Já está definido, já foi definido, está no regulamento interno. Punição para uns e adeus para outros. É o caso do zagueiro Léo Canu? Já chegamos a um acordo e o Léo também já entendeu a situação. E falta só o acerto financeiro com o RH que demora um pouco para ser feito. E já que o clima parece ser o de colocar ordem na casa, vamos ver se o cinzento dá lugar a novas cores e ânimos para, quem sabe, o time decolar na competição.